Foi preso o homem que teria matado a mulher e forjado que ela tinha tirado a própria vida. Este homem teria mudado a cena do crime para enganar a polícia. Só que, claro, a polícia, com serviço de inteligência, começou a investigar, começou a ouvi-lo, ouviu a família. A família falou, não, ela estava numa fase muito boa, ela não ia tirar a própria vida, ela não tinha nenhum antecedente que demonstrasse que ela tinha alguma depressão, por exemplo. Não aconteceu nada disso. Delegada Bruna Coelho está ao vivo com a gente e vai trazer as informações. Delegada, muito boa noite para você, muito obrigada por mais uma vez atender aqui ao nosso convite para a gente esclarecer esse caso. Esse homem teve a capacidade de forjar tudo e tentar colocar a culpa, se é que a gente pode usar esse termo, na vítima, né? Isso, boa noite. Bom, nós recebemos essa comunicação de suicídio e ao iniciarmos a investigação, como sempre fazemos, percebemos certas incongruências com o suicídio. Intimamos as pessoas, os familiares, começamos as diligências, os familiares falaram que ela não tinha tendência à suicida, não tinha problema psicológico, estava numa fase boa da vida. E as diligências ao redor, procuramos câmeras, câmeras que demonstraram que ele não saiu da casa dele, conforme ele também havia comentado que tinha saído para comprar um refrigerante, 15 minutos depois ele encontrou ela pendurada no quintal. Nós observamos que não houve essa saída, de fato, a única saída que houve foi ele retirar o carro da casa, colocar na garagem, simulando uma chegada, de forma alguma ele saiu de casa. Nós ouvimos ainda outras pessoas que encontraram óculos dela, que estava retorcida em outro ambiente da casa, não no local onde ela foi encontrada pendurada. Enfim, várias circunstâncias que demonstravam que, na verdade, ali havia ocorrido um homicídio. Ô, delegada, e aí parece que esse casal, inclusive, já tinha terminado o relacionamento há um tempo, né? Eles teriam reatado recentemente, porque essa mulher, essa vítima, teria descoberto um caso extraconjugal do próprio marido, é isso? Isso, inclusive, esse foi um fator muito importante também. A família nos comunicou que ela tinha descoberto um recente caso extraconjugal dele. Eles haviam terminado por cerca de 15 dias, mas reataram o relacionamento. Inclusive, no dia do fato, no dia do suposto suicídio, ela tinha acabado de mandar uma mensagem para essa moça que ele estava tendo um relacionamento. pedindo para que deixasse-os em paz, já que ela tinha percebido que ele estava comunicando com ela naquele mesmo momento. Então, momentos antes do suposto suicídio, eles haviam brigado, haviam ali se desentendido por conta desse caso extraconjugal. Agora, imagina só, gente, que sofrimento para essa mulher, né? Acabou perdoando o companheiro, ficou ao lado do companheiro, e aí mandou essa mensagem para, então, amante do marido, na tentativa, né, de ter o casamento preservado ali, e aí acabou sendo assassinada por esse companheiro, ou delegada. Esse casal tem filhos, como que era o histórico desse casal? A família já tinha falado se esse homem era agressivo com ela, em outros momentos tinha sido agressivo? Não, nós sabemos que era uma convivência normal de qualquer casal, nada de discussões extraordinárias que chamassem a atenção. Eles tinham uma filha, uma criança, e apenas essas pequenas discussões até chegar a esse ponto, dessa traição e esse absurdo que a gente acredita se tratar de um feminicídio. O delegado, ele confessou o crime? Bom, não. Ele manifestou o direito constitucional dele de ficar em silêncio e não manifestou sobre o assunto. Agora, imagina só, agora, pare e pensa aqui comigo essa história. O casal tem um filho, uma filha, uma criança, né, delegada, que idade que a criança tem? Quatro, quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. E aí, às vezes, a mulher, né, naquela tentativa de salvar o casamento, descobriu o caso extra-conjugal, perdoou, tentou perdoar o marido, talvez pelo bem-estar da filha, da família, às vezes porque quis perdoar, ninguém tem que julgar nada disso, não. Até aí, tudo bem. O problema dela é se ela quer perdoar, às vezes as pessoas mudam. Só que aí ela descobriu que ele continuava com a mulher. Tanto é que mandou essa mensagem pra essa mulher, pedindo pra que ela os deixasse em paz. Só que como se não bastasse trair a esposa e ter um caso extra-conjugal, o homem mata a própria companheira, a mãe da filha dele. Da filha. Agora, essa criança fica sem a mãe, porque foi assassinada, e sem o pai que vai ficar preso e a gente espera que fique por muito tempo, né, delegada? Isso. No momento, nós representamos aí pela prisão temporária dele, já que tinha bastantes indícios, bastantes elementos da participação, da autoria desse delito. Ele fugiu pra cidade de Minasul, e nossos policiais foram até Minasul. Inclusive, queria agradecer a delegacia de Minasul. Os policiais nos ajudaram a encontrá-lo, e ele foi preso e trazido pra Goiânia, onde está aguardando aqui a finalização, a conclusão desse inquérito policial.